E vamos para mais um tutorial de preparação de pele. Eu inicio a maquiagem limpando toda a pele com uma água micelar. Depois eu venho aplicando esse creme hidratante facial da Make More. Aplico o primer, só não aplico na área do nariz, né? Que isso pode contribuir para abrir a base nessa área. Depois eu já venho aplicando a base. Essa base é da Catherine Hill, eu gosto muito dela, gente. Ela tem uma cobertura muito boa, não fica pesada. E tampa, né? Todas as imperfeições, né? A olheira é tudo que precisa tampar de um jeito bem leve. Aí eu já apliquei o corretivo, fiz uma misturinha para ficar do tom certinho do tom dela, né? Depois eu já venho fazendo um contorno com o corretivo mais escuro. Um contorno líquido dessa vez. E depois eu venho selando com o contorno em pó, né? Porque eu faço o líquido que isso ajuda muito na durabilidade. Ao menos na minha opinião, né? Eu gosto bastante de fazer isso. Venho com o pó solto na área das olheiras, na testa, no nariz e no queixo. Um pó solto bem levinho. Depois eu venho, né? Selando o contorno em pó. Selando o contorno com pó, né? Agora aplico o blush. Venho com o iluminador bem natural também. Aplico a bruma. E esse é o resultado final dessa maquiagem. Depois eu volto com o tutorial dos olhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E esse é o resultado. É o resultado. E esse é o resultado. Obrigado.